Boa tarde para todos os meus amigos, boa tarde para os inscritos e para quem não é inscrito Calu da Bahia por Carro, na BR-135 Mostrando aqui que está em obra, viu? As obras de duplicação da rodovia, está em obras aqui a todo vapor, né? Embora aqui não pareça que está a todo vapor, mas lá para trás está, viu? Aí para trás está em obra, tem máquinas trabalhando Quando eu comecei a fazer o vídeo já estava finalizando, achei que teria mais para frente Mas eu vou encontrar mais partes aí para frente Nessa movimentação aí de obras, viu? Não foi programado Começar o vídeo já no pedágio Mas chegamos nele aqui E... Já que já deu início ao vídeo, vou continuar, né? O Brasil no poder do pedágio É... 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 Eu já dormiço... Deve ter Tem não mano, achei que tinha Achei aqui Valeu, obrigado Calma Retágio pago Vida que segue, vamos embora Chegando em Curvelo aqui Do pertinho de Curvelo E graças a Deus Que eu fico feliz Em ver Que o Eu tava fazendo o vídeo ali O vídeo cortou Opa A temperatura cresceu aqui O celular demais E ele para E eu nem sei em que parte eu parei O vídeo foi encerrado Mas o que eu quero dizer Aqui Do lado esquerdo Eu fico muito feliz De ver De ver o serviço sendo feito Aí nas rodovias Na BR Na BR A serviço de duplicação A duplicação A duplicação das rodovias Eu acho isso muito bacana É legal demais É legal demais E eu vou ver Aqui agora Aí a gente vê Que essa rodovia E ela tem algumas partes delas aí Que não é gatinha Essa rodovia A BR A BR 135 Eu conheço ela Numa grande parte E tem local dela aqui Que ela nem se Nem liga de um ponto na outra Que é interrumpida As obras Já falei isso aí no vídeo meu Lá em São Desidério Bahia Ela não Não liga uma parte na outra Ela foi interrompida lá Foi parada As obras Que nem já falei no vídeo anterior lá É um vídeo muito bom Muito rico em informações É cultural né Olha só vai vendo Vixe que mistério É um vídeo com boas dicas Boas orientações Falando um pouco Por que que essa BR Não foi concluída É um vídeo muito top Vale a pena ver demais Viu? Tá o nome lá São Desidério BR 135 São Desidério Então falando um pouco disso aí Nesse vídeo É Naquele trecho lá de São Desidério Ela não foi concluída a obra Porque Passaria por cima das grutas que lá tem Lá tem algumas grutas Algumas não muitas Muitas né E aí Lago Lagoa azul Cristalino Com águas bonitas Ali velho Naquele local Muito top Maravilha demais E daí E daí A BR lá não foi concluída Né Porque Poderia ficar ruim Pra natureza Mas Com certeza Ela deve ser feita Não sei quando Mas em outro traçado Né Em outro percurso É Estamos no aguardo Né Nós que trabalhamos Nas rodovias aí Estamos no aguardo Pra que eles Concluam Essas tarefas aí Então A entrada de corvelo Ficou uma das né Ficou aí Pra trás ali E tem mais entrada Aqui pra frente também Corvelo E aí E aí Você vê que A duplicação Está acontecendo Aqui No estado de Minas Gerais É Mas é uma rodovia Com Com Bastante Utilidade Bastante usada Uma serventia Muito grande aí Pro Brasil Né Lá mesmo De barreiras Pra baixo ali Passa muito Né Transportador aí Do grão Da soja aí Do milho Do Do algodão Né É muito transportador Da agropecuária Várias coisas né Então É uma rodovia Bastante utilizada Né Como As nossas rodovias Federal E estadual Elas são Responsáveis aí Por Transportar Toda a nossa Economia Toda a nossa Produção agrícola E Outras mais né Transporte É É No Mais de 60% Do transporte Brasileiro É por rodovias Então Natural Que essa rodovia Seja bastante Utilizada né E Deveria ter bastante Cuidado também Ah Deitando o cabelo aí Chofé Vai na paz Vai com Deus Aí né Natural que Seja bastante Utilizada E Que E Que Seja também Preservada né Cuidada Tendo zelo Por Rodovia Né E aqui no estado De Minas Gerais A gente vê que ela Está em obra A duplicação Está sendo feita O bom seria Que se fosse Nela toda Viu Lá para o lado Do Piauí Teresina ali Bahia Teresina Vixe Que mistério aí sim Viu Seria o ouro Mas isso aí ficaria só Na verdade Está ficando só Como um sonho Viu Outra entrada da cidade Viu De Covelo aqui É outra entrada Então Fica só no sonho né Porque Para ser duplicada Ela todinha aí Não é fácil Não é fácil Não é gatinho Não é serviço Para Para pouco tempo não Viu Demoraria muito Viu Mas não é impossível Já ficamos felizes Pelo que já estamos vendo aqui né Só nesse fato aí Já está bom demais Que se lá De barreiras para baixo Ela é bastante movimentada Imagina aqui Aqui que ela é bem usada Viu Aqui ela é bem Ela é bem utilizada aqui Então por isso Vocês cuidam aí Tá Duplicação Na verdade É As rodovias brasileiras As rodovias federais Eu cito isso Eu comento isso No caso de rodovias federais Na minha visão Na minha né E cada um tem uma opinião diferente Na minha visão Todas elas deveriam ser Duplicadas Não é mas Na minha visão Todas elas deveriam ser Duplicadas Não é mas Tá bom também Até rodovia estadual Algumas delas Necessita de ser duplicada Tem algumas rodovias estadual aí Que ela é bastante utilizada Um desviozinho aqui Por conta das obras Mas Tá tudo certo Viu Das vezes que eu passei Eu passei Passava reto ali embaixo Aí tem um desvio aqui A direita aqui ó A direita vai no sentido Corveiro também né Mais um acesso aí E eu vou passar reto Se algumas rodovias estadual Necessita de ser duplicada Imagine as rodovias federais Né Aí que deveria mesmo Bom Passagem de Corveiro Tá sendo concluída Né Graças a Deus Com sucesso Até que o Senhor Tem nos ajudado Até que o Senhor Tem nos abençoado Eu sou grato a Deus Por tudo E Eu acredito Que daqui pra frente Vai ter trecho Melhor Na duplicação né Tem tempo Que eu não passo aqui Já tem mais de ano Então com certeza As obras já estão Bem avançadas Em relação a última vez Que eu passei E vamos nós Vamos deitando o cabelo Por aqui viu Deitando o cabelo Acelerando com os dois pés Vixe Que mistério Agradecer a todos vocês Que me apoiaram aí Que estão comigo Muito obrigado a todos Fiquem na paz Fiquem com Deus viu Tchau obrigado Aí Logo depois de Corveiro Já está duplicado né Como eu falei Eu falei Que possivelmente Teria locais Melhores Pra frente Eu mal passei Corveiro Já estou vendo aqui Que está bem melhor Por aqui viu Já está duplicado Alguma parte Pelo menos essa parte Que está né Daqui pra frente Eu não conheço Não quer dizer Eu não conheço não Eu conheço a região Conheço a estrada Eu só não sabia Como que está Como eu falei Faz tempo que eu não passo aqui né Faz tempo que eu não passo nessa região Então Pra mim está sendo Uma novidade Saber que já está duplicado Já está Rodando aqui Com Trechos Duplicado Ficou maravilha viu Tá ficando Vai ficar melhor ainda Só o ouro Fico feliz Fico contente A velocidade A viagem até adianta viu Adianta um bocado Apesar de que eu estou com um caminhão Que não posso andar muito não Viu Minha velocidade é controlada aqui E está tudo certo E todo mundo passa de mim Está vendo Todo mundo passa de mim Velocidadezinha boa aqui Suave E está o filé da Bahia Filé de Minas no caso Viu Vixe que mistério Um aperto de mão com o Manicate aí Viu Para todos os amigos seguidores aí Do canal Calu da Bahia Vai ter vídeo Vai ter mais vídeos top aqui para frente Viu Vou fazer mais uns vídeos aí Qualificado Vem comigo e você verá os demais aí Viu Ali em Corinto que está logo aqui na frente né Mais ou menos 30 km aí Mais ou menos Lá tem um acesso aí À esquerda Eu já tive o privilégio de Vim de lá para cá Carregado Carregava de De Pirapora E vinha por ali Saia aqui nessa BR E dizia aqui no sentido Belo Horizonte Que está tudo certo Era maravilha Viu Bacana Bacana demais Mas na época não era duplicado né Beleza beleza A todos vocês fiquem na paz Fiquem com Deus aí Viu Um abraço Um abraço Tchau obrigado